Hello sisters, hello brothers, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. E o vídeo de hoje eu acho que vai deixar vocês felizes. Vocês que estão vindo morar aqui nos Estados Unidos como opé, como estudante, como imigrante permanente ou sei lá, tá vindo aqui passar uns dias como turista porque vai ajudar você a aproveitar Nova York gastando nada ou quase nada. Sim, senhoras e senhores, isso é possível. E se vocês querem saber, querem aproveitar essas dicas assistam a sequência de vídeos que eu vou deixar aqui pra vocês. Eu não vou deixar todos de uma vez porque senão o vídeo fica longo e ninguém assiste até o final, que eu sei. Então eu vou deixar aqui quatro vídeos, dias seguidos, começando a partir de hoje contando dessas super dicas pra vocês aproveitarem. E assim, não é qualquer dica não, tá gente? Eu não vou dizer pra vocês visitarem, sei lá, a loja de departamento, Forever 21 ou H&M, ou Times Square, Central Park, não. Porque isso vocês já sabem que é de graça. E não precisa ser nenhum gênio ou muitas pesquisas pra descobrir isso, não. O que eu vou deixar aqui pra vocês, o que eu vou compartilhar com vocês é algo muito melhor. Então, quer conferir? Assiste o vídeo e assiste os outros vídeos também. Começando hoje, eu vou dar dicas de dois museus que são muito conhecidos e a maioria das pessoas que eu conheço, eu gostaria de conhecer. O primeiro deles é o Museu de História Natural de Nova York. E esse museu, gente, é aberto diariamente, quase aos dias do ano. Ele só é fechado no dia de Thanksgiving e no Natal. E o preço regular, o preço sugerido deles é 22 dólares. Só que, como eu falei, é sugerido. Porque aqui nos Estados Unidos eles têm uma coisa linda, maravilhosa e assim que me emociona, meu coraçãozinho palpita de felicidade, que se chama Pay What You Wish Donation. Que significa, pague o que você quiser. Doe o que você quiser. Eles sugerem lá que vocês paguem uma taxa de 22 dólares pra conhecer o museu. E essa fila de preço regular é bem curtinha. Se você chegar lá, você vai perceber. E aí eles têm duas filas que são gigantescas, só que são bem rápidas, que são para aquelas pessoas que querem pagar menos do que o preço sugerido. Você pode pagar um dólar, dois, três, dez, cem, o quanto que você quiser. Só que sejam o máximo generoso possível, porque o museu tem que se manter em pé, né, gente? Se todo mundo pagar, sei lá, só um dólar, eu acho que não vai ter condições do negócio se sustentar para as outras pessoas poderem conhecer também. Então, qualquer dia que você chega lá, você tem a sua opção de pagar o que você quiser. O segundo museu que eu tenho aqui pra falar pra vocês é o Museu Metropolitano, The Metropolitan Museum. Também é em Nova York, perto do Central Park. E, na verdade, o Museu de História Natural também é perto do Central Park. Porque o Central Park é tão grande, né, gente? Enfim. No Museu Metropolitano, The Metropolitan Museum, eles cobram um pouquinho mais caro, como taxa sugestiva. Eles cobram 25 dólares por adulto. Só que, de novo, você tem a opção de Pay What You Wish Donation. Paga o que você quiser. E eu fui lá, e nesse dia eu estava bem, assim, dura, pirangueira, sei lá. Eu tinha gastado muito com outras coisas. E aí eu só paguei 5 dólares pra entrar. E a moça ainda me perguntou, 5 dólares, senhora? É só o ingresso mesmo? Ela achou muito. Aí eu disse, é só o ingresso mesmo. Pode ficar com tudo. Uma amiga minha foi comigo e ela pagou mais. Ela foi mais generosa. Parabéns, amiga. Então, nesse museu você também pode pagar o que você quiser em qualquer um dos dias que o museu funciona. Ele funciona também praticamente todos os dias do ano. Ele fecha em alguns feriados. Mais feriados do que o Museu de História Natural. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links dos dois museus pra que vocês possam pesquisar e não chegarem lá no dia que está fechado. Vocês podem pegar também o endereço e outras informações que vocês acharem pertinentes. É isso, pessoal. Vejo vocês amanhã com dois outros lugares maravilhosos e quase de graça ou de graça pra vocês conhecerem. Vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.